o salve salve tropinha beleza tô de volta com mais uma gameplay de zoba e galera na moral mano eu vou jogar desse jeito aqui galera qualquer coisa eu mudo mano mas aí tem como jogar de cima vamos voltar aqui ó voltando aqui como jogar de fina ferras galera não sou muito bom jogador de pintar eu vou apelar aqui mano porque meu dente é nível 12 tá ligado mas você mano pode equipar aí ó quem tem dois itens aí dentes e atadura mano ou sapato da selva e dente entendeu ou dente e injeção vice-versa entendeu quem tem três espaços mano pode colocar aí sapato da selva dente e fragmentação mano ou injeção no lugar da fragmentação também fica muito muito top você que tem quatro espaços de itens mano aí pode desfrutar né pode fazer como eu tô fazendo se você tem músculo põe o músculo se tiver feromano põe o feromano que cai muito bem nele e é que isso mano sem enrolações eu acho que eu não mexi nos pontos de arma dele aqui será mano beleza galera tem o tempo com o like de vocês tá mano você quer da casa aí já tá lá no final não sei faz o simples aí beleza vamos vai dar tempo nossa eu ia lá para o guarda lindar tá ligado beleza mas tem um combo especial aqui mano vamos pegar aqui eu consegui pegar o primeiro aqui galera ó e como o rumo daquele guarda lendário lá mano o fim é o seguinte galera e você mano erra a mordida bicho já é já é um belazão mano porque o fim não é um cara com muita vida tá ligado tem que ter cuidado com aquele bug mano o bug é perigoso e eu sou muito ruim jogando com a mão de filma na moral Tem uma chelha aqui É aquela chelha que eu matei lá Levando No vídeo anterior Vocês vão lembrar A chelha que eu matei aqui Bem aqui Eu tava de nix Eu matei ela bem aqui Foi mal aí A gente tá brava Tá brava com todo mundo A chelha A chelha O bagulho tá andando sozinho aqui galera A chelha Cabe eu mano Separar essa briga aí galera Galera eu vou deixar ele ganhar mano Na outra partida Eu matei ele mano Não mais eu vou deixar ele ganhar Beleza Beleza galera Se dei bem aí mano Se dei bem aí Andei dando uma desequilibrada Mas eu consegui Galera o próximo vídeo Vai ser de Henry Ou vai ser de Molly Tá É Eu vou escolher aí Um dos dois Pra colocar no nível 18 E eu tá jogando com eles Beleza 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 Vamos colocar a nossa ira do fim aí mano Pra fora né Começa tudo novamente galera Beleza Beleza Galera Consegui de novo aqui mano Esse duque tá me enchendo aqui galera Aí mano Aí é pra me matar mesmo Vocês viram aí que bugaram Pegar essa bomba aqui mano Eu não consigo matar só três Eu errei galera Senão seria o fim Seria o fim daquele estive lá mano Que susto mano Eu falei Se é um alto ali Já era Galera Galera Não vacila com a mordida do fim não mano Mata igual a Tá ligado Nível Nível 18 É assim bicho Olha Cê é louco Cachorreira Galera Qual a skin preferida do fim mano Deixa aí no comentário Essa daí seria uma delas É o fim Ruto ou fim mano Esse é que eu mais gosto Galera Não sei por que mano Não me pergunta Mas eu gosto mais dela Será que aquele fim lá Vai apelar com a gente mano Vai apelar com a mordida do fim Vai apelar com a mordida do fim Vai apelar com a mordida do fim Galera o bicho não morre mano O bicho não morre mano Não e agora virou o que mesmo Tem essa de pai mas não meu filho O bicho agora vai pegar mesmo Já andei perto da morte Aqui agora eu vou deixar vocês vivos Ninguém me ajudou Galera eu vou deixar o O Ninho Ninho Rino Ganhar galera Vou fazer ele feliz aí mano Vou dar essa moralzinha pra ele Espero que ele passe lá no meu canal Depois comenta lá Agradeça pela vitória que eu dei pra ele Ganhei 15 troféus aí mano Beleza Fechou E agora galera Com quem mano Com quem mano Com quem mano Mole Ou enri mano Eu gosto muito Muito dos dois mano Cadê a mole Cadê a mole A mole A mole galera A mole mano Balança Balança Mas O henri E agora Nem eu sei Eu acho que o dente da elenco Tá no nível 12 mano Nível 12 E aí mano Tem o bruxo Tem o pepper Tem o bruxo Tem o pepper Vai ser de N galera O próximo vídeo vai ser de N Beleza Então vou ficando por aqui Falou Até nóis Tchau